Música Rede criativa nos 120 anos de São Miguel das Matas Neste dia tão importante, inaugura-se o centro de cidadania digital Aqui presente o monitor, um dos monitores Ismael, você foi felizado a monitorar um grupo de alunos, né? Certo, boa tarde, pra mim é um prazer estar falando aqui na Rádio Criativa Fui selecionado a partir de um ponto que fez um convite na escola Aí eu fiz o teste, a prova, no dia da entrevista fui Pra mim foi um prazer, é um prazer estar aqui participando deste projeto de inclusão digital Que serve para os cidadãos de bens terem acesso à informática E conhecer os princípios básicos da nossa região de São Miguel das Matas São Miguel das Matas, assim como vários municípios da Bahia e do Brasil É carente da tecnologia, né Ismael? É verdade, é de alta importância um projeto do governo da Bahia Que o prefeito Manoel Alves Bonfim, Teter, ele aderiu E que se torna bastante beneficiário para o povo miguelense Para a realização de trabalho de escola e até mesmo pesquisa para o dia a dia Ele está em ação já a partir de três meses já Começou no mês terceiro do ano letivo que estamos As pessoas podem procurar a gente para fazer a inscrição Ele está em ativa a partir das oito às doze horas Então, a pessoa precisa trazer a identidade E logo após irá sair com a carteirinha já de ativação do projeto Então, de documentos, apenas uma identidade É verdade, apenas uma identidade A gente pode contemplar esse projeto em outras cidades, em outras regiões E eu sou grato a Deus por estar incluído nesse plano, nesse projeto Eu pedi a Deus e Ele me concedeu Então, aproveito essa oportunidade para agradecer a Ele por essa oportunidade Desse projeto de inclusão digital Ismael, obrigado Bom trabalho no monitor Que você realmente consiga passar todas as informações de informática Para o aluno mais carente, o aluno que realmente necessita Obrigado, eu agradeço Valeu Boa noite Boa noite Boa noite Rede Criativa A força da comunicação na internet